Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Karine Otto e esse é o meu canal de artesanato. E hoje eu vim responder algumas perguntas de pessoas que têm dúvidas sobre o meu treinamento Fábrica de Laços e Tiaras, tá? Então eu peguei, reuni várias perguntas que chegam pra gente lá no WhatsApp, chegam pra mim lá no direct no Instagram, pessoas querendo investir no treinamento, mas tem algumas dúvidas e talvez essas dúvidas sejam as suas dúvidas também. E eu vim aqui esclarecer nesse vídeo. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o treinamento. Lá em 2017 eu resolvi, eu coloquei em prática a realização de um sonho, que era ensinar artesanato pra um público que atingisse qualquer lugar do mundo. Eu trabalhava com artesanato já há muito tempo, desde a minha adolescência eu trabalhei com artesanato, vendi artesanato, ajudei a pagar minha faculdade quando eu tava no Rio com artesanato. E nessa época que eu lancei o treinamento Fábrica de Laços e Tiaras, eu já estava há quatro anos trabalhando com marketing digital. Eu consegui unir as duas coisas, que era trabalhar com as redes sociais, trabalhar com vendas e marketing ao que eu sabia, ao que eu já tinha colocado em prática com artesanato. E com isso eu consegui atingir várias pessoas. Hoje nós temos uma cartela de mais de 6 mil alunos nesse curso Fábrica de Laços e Tiaras. E é um curso assim, que eu amo de paixão, tô sempre atorizando as aulas. E a primeira pergunta que mais fazem pra mim é, Karine, por que que eu devo comprar esse curso, já que tem tanto vídeo de artesanato, tanto vídeo de laços e tiaras aí no YouTube? Pois é gente, realmente existem inúmeras artesãs profissionais, lindas, maravilhosas, que ensinam nos seus canais do YouTube vários laços. Assim como eu também ensino de graça aqui pra vocês, toda semana tem vídeo de passo a passo aqui no canal. E muitos alunos ficam com um pouco de dúvida em relação a isso, por que que elas deveriam ter um curso. Quando nós fazemos um curso, nós respeitamos o passo a passo. Muitas vezes você pode entrar aqui no meu canal, assistir vários vídeos, e aprender a fazer e a vender esse artesanato. Inclusive eu tenho pessoas que vêm relatar pra mim, Karine, eu comecei a fazer meus primeiros laços através do seu canal, e eu consigo hoje vender esses laços, e eu fico muito, muito, muito feliz, de coração, pra mim esse é o ápice da minha felicidade em ter vocês aqui comigo. Quando vocês conseguem resultados, conseguem ter uma renda através dos meus ensinamentos. Só que dentro dos meus cursos, principalmente o de artesanato, eu tentei respeitar um processo de iniciante até o mais avançado. E o que mais eu faço dentro do treinamento é incentivar você a ter um negócio profissional, a ter a sabedoria de precificar as suas peças, de vender as suas peças através das redes sociais, através do WhatsApp. Então tem módulos específicos pra você aprender a vender, tem módulos específicos ensinando você a fazer um bazar, por exemplo. Eu estou sempre mostrando dentro do treinamento as tendências de laços, expondo pra vocês dificuldades, refazendo aulas que às vezes vocês têm problemas, têm dificuldades, ensinando vocês a trabalhar com as redes sociais. Então não é só um curso que vai te ensinar o passo a passo de laços e diários, porque realmente aqui no YouTube você consegue aprender vários laços. Porém, é um treinamento que você vai aprender passo a passo, do mais básico ao avançado, a ser uma profissional de laços e tiaras. E as pessoas que compram esse treinamento têm uma característica, elas querem fazer disso, fazer do seu artesanato um negócio. Então se você tem o desejo de trabalhar, de complementar a sua renda, ou de trabalhar ajudando o seu marido com o dinheiro, e mesmo assim, estando em casa com seus filhos, esse é um treinamento legal, é um treinamento indicado pra você. E outra coisa que o Fábrica de Laços dá é certificado. Então quando alguém te perguntar, você vai falar assim, eu fiz um curso, eu sou certificada pelo curso Fábrica de Laços de Diários. Assim que você concluir o curso, você pode pedir o certificado, você imprime, pode colocar numa moldura bonita da sua casa. Então esses são alguns motivos pra que você pode adquirir um curso de artesanato. Se você não quiser, você pode continuar estudando as aulas gratuitas aqui do meu canal. Agora se você quer se profissionalizar de verdade, se você quer ter um negócio em laços de tiaras, eu indico o treinamento Fábrica de Laços de Diários, porque ele é o curso mais completo e ele é o curso mais acessível. Ele é um curso que você pode dividir em parcelinhas bem suaves, em até 12 vezes. Então é uma parcelinha bem pequenininha, gente. É menos que 20 reais por mês. Ou você pode pagar uma vez só no cartão. Inclusive o link tá aqui abaixo. Se vocês quiserem saber preço, quiserem saber mais o que tem dentro do treinamento, é só clicar no link aqui. Vamos pra outra pergunta. Tem muita gente que chega e fala assim, Carine, o que eu vou aprender exatamente? O que tem dentro desse curso? Então já respondi algumas coisas na resposta anterior, mas basicamente vocês vão receber videoaulas dentro de uma área de membros. Vou deixar aqui no link um vídeo mostrando o que é essa área de membros e o que tem dentro dessa área de membros. Dentro dessa área de membros, vocês vão ter vários módulos ensinando a fazer laços em fita, ensinando a fazer flores em fita e tecido, ensinando a compor essas peças, ensinando a comprar material, ensinando a vender material, ensinando a precificar esse material, ensinando tudo do básico ao avançado pra você ter um negócio de laços e tiaras. Então você vai receber esse treinamento com acesso vitalício, você pode estudar quantas vezes você quiser, até quando você quiser, e o mais, você tem direito a todas as atualizações. Você não fica restrito a só um ano de uso de curso, você pode estudar pelo resto da vida, desde que tenha internet, e você pode assistir da sua casa, do seu celular, e ir colocando em prática. Então é um curso que te dá acesso ilimitado, acesso vitalício e todas as atualizações gratuitas. Quanto tempo dura o curso? Muitas meninas perguntam isso. E é muito interessante porque ele pode durar a vida inteira, você pode escolher estudando devagarzinho, ou você pode assistir todas as aulas em 20 dias. Eu sempre falo para as minhas alunas fazerem em um período de 30 dias, porque é um tempo suficiente para você se dedicar, para você fazer as peças. Às vezes você não tem o material para fazer aquele laço, então você pode se programar para fazer a compra daquele material. Então assim, 30 dias é o tempo hábil para que você consiga colocar em prática o treinamento. E eu sugiro que você faça com cautela, sabe? Não atropele, porque você tem possibilidade de voltar e assistir de novo se você ficar com dúvida. A validade. Eu já até respondi, né? A pergunta anterior. Qual a validade desse curso? Não tem validade, tá gente? Como eu disse, vocês podem estudar para o resto da vida e ainda ter as atualizações. Então em 2018 eu atualizei, tem aulas lá dentro. Se você comprar hoje em 2019, você tem as aulas de 2017, tem as aulas de 2018 e tem as aulas de 2019. E o ano que vem vocês vão ter de 2020 a 2021. Até quanto Deus me der força e saúde, eu vou estar atualizando o treinamento para vocês. Uma pergunta que pode parecer estranha, mas muitas pessoas fazem. Se vão receber material. Em momento algum eu disse isso. Talvez for mal entendido, alguma coisa assim. Mas algumas alunas pensam que comprando o curso vão receber o material na casa. Mas não, vocês não vão receber o material. Eu indico vendedores online para que vocês possam, aí da sua casa, mesmo que você mora em uma cidadezinha bem de interior, vocês consigam comprar esse material e receber na sua casa. Eu sempre gosto de indicar pessoas que eu já tive experiência, que realmente entregam aquilo que prometem. Em relação ao material, eu queria fazer um parênteses aqui. Por que o curso Fábrica de Laços e Tiaras é o curso mais completo? Ele tem mais de 100 aulas e mesmo assim é o mais barato do mercado. Porque eu já fui uma artesã com dificuldades em comprar material. Eu já fui uma artesã que sofria muito, que às vezes pedia ao pai dinheiro prestado para poder comprar material. Então, sabendo dessas dificuldades, eu peguei o preço do treinamento e diminuí o máximo que eu podia para poder que vocês investirem uma quantidade pequena e conseguirem ainda ter uma margem para comprar material. Quando eu lancei esse treinamento, eu demorei cerca de 3 meses para gravar todas as aulas. E, gente, vocês não têm noção do que se passa por trás de um curso como esse. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma pessoa que edita os vídeos para mim, uma pessoa que faz as páginas para mim, uma pessoa que me ajuda no suporte. Então, somos eu e mais 3 pessoas só para cuidar desse curso. Então, existem cursos da empresa, existem impostos. Então, tudo isso está incluso no curso, no valor do curso. Então, é claro que sobra, isso ajuda a sustentar a minha casa. Eu não tenho só esses cursos, eu tenho vários cursos na área de empreendedorismo também, que é uma área que eu amo, que eu, assim, sou apaixonada. Mas o curso que eu mais, assim, sabe, que eu mais gravei com mais dedicação e que mais deu trabalho para eu gravar foi o curso de artesanato. O Rafa está aqui atrás que não me deixa mentir. Foram dias, dias e dias e dias e dias, horas e horas gravando. E eu me dediquei muito, mas eu falei assim, gente, eu tenho que ser justa. Eu tenho que colocar um preço que elas consigam pagar e ainda consigam comprar o material, porque eu sei que isso é difícil, principalmente no começo. Então, essa é, assim, para mim a coisa que eu queria mais falar com vocês nesse vídeo, sabe? Para que vocês entendessem que aqui eu não estou preocupada só em ganhar dinheiro, nem nada disso. O meu intuito aqui é transformar a sua vida, é te ajudar a transformar a sua vida, é ajudar você a pensar que você é capaz, porque eu já estive no fundo do poço. Eu enfrento problemas com depressão desde a minha adolescência, desde a minha infância. Então, o artesanato me tirou do buraco muitas vezes e eu sempre vejo relatos de pessoas que também conseguiram evoluir, melhorar de vida por conta do artesanato. Então, esse é o meu intuito, transformar, ajudar a transformar a sua vida. Karine, eu tenho garantia que eu vou conseguir vender esses laços, que eu vou conseguir fazer esses laços? Olha só, isso é uma coisa muito séria, tá? Existem pessoas que compram o curso e nunca acessaram nenhuma vez. E eu fico triste, juro que eu fico triste. Eu fico pensando, deu tanto trabalho para fazer. Existem tantas pessoas que vêm até mim e falam, Karine, eu não tenho condições de comprar. Eu não tenho condições de comprar esse curso, eu queria muito comprar esse curso. E muitas vezes, às vezes eu dou alguns cursos, eu ajudo. Tem pessoas fazendo hemodiálise, que eu já cedi curso. Pessoas com mal de Parkinson, que eu já dei curso de presente. Pessoas que têm enfrentado dificuldade, que eu já dei curso de presente. Mas eu fico pensando nas pessoas que compram e não acessam. Então, essas pessoas, elas não vão ter resultados. Porque se elas compraram, se elas investiram dinheiro naquilo e não valorizaram aquilo, é porque realmente elas não estão comprometidas. Ou faltou tempo, né? Às vezes a vida atropela a gente com um monte de coisas que acontecem. Mas, definitivamente, a garantia que você vai ter resultados vai depender de você. Porque o meu melhor eu entreguei dentro do treinamento. E outra coisa, você tem sete dias. Sete dias para você estudar o curso. Então, você tem sete dias para estudar o curso e entender se ele é bom ou não para você. Se ele não for bom para você, você pode pedir o reembolso. E aí, esses sete dias podem servir de garantia para você. No sentido de você estudar, de você colocar em prática. E se você sentir que não deu certo para você, que você não vai conseguir. Ou que... Eu acho sete dias é pouco para você entender se você vai conseguir ou não. Eu acho que você tem que insistir um pouco mais. Mas você tem esses sete dias para entrar lá na área de membros. Para você entender como que funciona, como que é a minha didática. E aí, se você gostar, você continua para o resto da vida. Você não precisa pedir seu dinheiro de volta. Agora, se você não gostar, temos essa garantia de sete dias para a gente devolver o seu dinheiro. Então, essas são as perguntas mais repetidas para a gente lá no suporte, no WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida também, eu vou deixar o número do WhatsApp aqui para você entrar em contato conosco. Que a gente vai sanar as suas dúvidas. E vou deixar o link também no vídeo aqui. Se você se interessou, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, não me conhece. E se interessou a trabalhar com artesanato. Especificamente com laços e tiaras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Um grande beijo. Não esquece seu joinha que ajuda o canal a crescer. Até o próximo. Tchau.